Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina neste sábado o prazo para que 55 mil beneficiários do auxílio doença entrem em contato com o INSS para agendar a perícia de revisão do benefício. O agendamento é obrigatório e deve ser feito pelo telefone 135. A lista das pessoas que devem agendar a perícia foi publicada no Diário Oficial da última terça-feira. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o pente fino adotado pelo governo faz parte de um processo de aperfeiçoamento da gestão dos programas sociais e benefícios. O objetivo é garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente precisa. E o presidente Michel Temer disse que o governo pretende focar agora na aprovação da reforma da Previdência para reorganizar as contas públicas. Foi durante uma entrevista à rádio Band News. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes com o Ney Pereira. Oi Ney, bom dia mais uma vez para você. Bom dia Leandro, bom dia a todos. Olha Leandro, nessa entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo da rádio Band News FM, o presidente Michel Temer destacou o compromisso do governo federal com a reforma da Previdência Social. Lembrando que a Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados já concluiu os trabalhos e o texto está pronto para ir a plenário. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada é preciso o apoio de no mínimo 3 quintos dos deputados, ou seja, 308 votos para em seguida seguir para a análise do Senado. Na entrevista, o presidente Michel Temer ressaltou o principal caráter dessa reforma, que segundo ele é acabar com privilégios. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Esta reforma apenas enfrenta privilégios. Ela não pega ninguém, por exemplo, que ganha um, dois salários mínimos, que é praticamente 63% da população brasileira. O que nós estamos fazendo é cortando privilégios, em primeiro lugar, e cortando naturalmente aqueles que recebem mais, primeiro ponto. Segundo ponto é que na forma como ela foi estabelecida, como ela foi edigida, você vai atingir uma idade máxima, vamos dizer, 65 anos para o homem, num prazo de 20 anos. Ou seja, a cada ano, ou a cada dois anos, perdão, você aumenta um ano. Então você começa com uma reforma. Agora o sujeito que, digamos, tem 55, pode se aposentar. Dois anos depois é que passa a ser 56, quatro anos depois, 57, e assim por diante. Quer dizer, nós vamos estabelecer uma reforma que é suave, é tranquila, é paulatina. Em 20 anos é que nós vamos vê-la implementada. E logo depois de participar de um evento do Banco Goldman Sachs em São Paulo ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma da Previdência deve ser votada na Câmara e no Senado em outubro. O ministro disse também que a previsão é de que a reforma tributária seja votada logo em seguida, entre outubro e novembro. Vamos ouvi-lo. Essa trajetória toda de reformas que tem havido na economia brasileira, primeiro a aprovação do teto dos gastos, a reforma trabalhista e outras reformas de andamento, previdência, tributária e etc. Tudo isso cria um ambiente extremamente positivo para o país voltar a crescer, criar empregos, etc. Isso já começa, de fato, a acontecer. E o ministro da Fazenda disse ainda que o governo continua fazendo o dever de casa sem aumentar gastos. Para ele, a queda na arrecadação é momentânea. Da princípio, a meta é 139 bilhões. Nosso compromisso, nosso objetivo é cumprir a meta. Nós estamos agora analisando quais foram as razões da queda da arrecadação no primeiro semestre, que gerou exatamente essa perspectiva que gerou muita incerteza em relação à meta, foi a queda da arrecadação. Não a despesa. A despesa está sob controle. Uma causa muito importante para a queda da arrecadação foi uma coisa boa para o país, mas que gerou queda de arrecadação, que é o fato da inflação ter caído para baixo da meta. Segundo as projeções do Banco Central, a inflação volta a convergir para a meta e, portanto, isso aí tem de regularizar esta parte da receita. Mas a arrecadação em junho, junho já retomou um pouco e a nossa expectativa, portanto, é que a retomada da arrecadação possa resolver essa questão. Uma série de eventos culturais, esportivos e turísticos vão reaquecer a economia do Rio de Janeiro e gerar empregos. Para o próximo ano, vão ser cerca de 150 atividades com investimentos de 200 milhões de reais e o retorno estimado é de 6 bilhões de reais. Projetos para promover emprego e renda e dar ao jovem oportunidades fora do tráfico de drogas. O conjunto de medidas para o Rio de Janeiro vai contar com programação no contraturno escolar nas 27 unidades militares localizadas no Estado. A ideia é que até o final do ano, 50 mil jovens participem de atividades esportivas e de capacitação profissional. E as famílias que recebem o Bolsa Família e tenham jovens com mais de 12 anos participando das atividades vão ter o benefício dobrado. O foco maior nosso, e com recursos majoritariamente federais, vai ser no resgate dos jovens que estão nas áreas de risco. Uma nova perspectiva de vida para eles, em função de que hoje eles, com a dificuldade que tem até de sair da favela, com medo de serem mortos e tal, eles estão sem perspectiva. A perspectiva é ser até um traficante, no caso, muitas vezes. Já o ministro dos transportes anunciou a retomada e a priorização de obras nos portos, rodovias e aeroportos, que podem gerar emprego, além de melhorar a infraestrutura do Estado. Um conjunto de obras que serão priorizadas ainda em 2017, importantes, com investimentos em alto valor, com boa capacidade de geração de emprego e de movimentar a economia do Rio de Janeiro. Medidas também na área cultural. Foi criado o calendário Rio, de janeiro a janeiro, com cerca de 120 a 150 eventos, nas áreas de turismo, cultura e esporte. A ideia é que a cidade consiga atrair turistas o ano inteiro, para manter a economia aquecida. O marco inicial será o Réveillon deste ano. E para tornar esse calendário possível, o governo contará com investimentos de empresas públicas e privadas, por meio das leis de incentivo. O investimento necessário para viabilizar esse calendário, para além dos recursos que alguns desses eventos até já contam, porque são eventos que já vêm acontecendo, mas para que eles possam crescer e se tornar ainda mais atraentes, é o investimento da ordem de 200 milhões de reais, sendo 150 milhões de reais em patrocínio aos eventos, e 50 milhões de reais em promoção desses eventos e do próprio conceito do calendário. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.